Segundo o Livro dos Reis, capítulo de número 5, segundo o Reis, capítulo de número 5, enquanto a gente vai achando aí, e tá também já data show, eu quero aproveitar e falar que tá aberto já as inscrições para o SEADB também. O SEADB é o nosso seminário de ensino e esse ano vai ser a nossa primeira atividade geral aí na questão dos seminários. Teremos então aqui em fevereiro dois nomes de pessoas extremamente relevantes na questão de conhecimento da Palavra de Deus e a aplicação da Palavra de Deus nos nossos dias, que é o pastor Eber Campo Jr. e o pastor Jodson Gomes. São duas pessoas fantásticas, dois pastores, são autoridades no ensino da Palavra e vão estar com a gente. O tema que nós vamos estar ministrando é amando a Deus no mundo, amando a Deus no mundo. E você então pode já fazer a sua inscrição ali na secretaria, tá? Não fique de fora. Tem um custo de 10 reais devido ao material, mas a gente sempre diz, não fique de fora por causa de 10 reais. Se você não tem como investir esses 10 reais, nos procure. Faça questão de pagar para você investir na sua vida. Segundo o Livro dos Reis, capítulo de número 5, versículo 19. Nós vamos ler. A minha versão é a NVI, você pode acompanhar ali na Almeida. A partir do verso 19. Quando Naman já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou, meu senhor foi bom demais para com Naman, aquele arameu, não aceitando o que lhe ofereceu. Juro pelo nome do senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naman, que vendo-o se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou, vai tudo bem? Geazi respondeu, sim, tudo bem, mas o meu senhor enviou-me para dizer que dois jovens, discípulos dos profetas, acabaram de chegar vindo dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e duas mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naman, levem 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que aceitasse e colocou 70 quilos de prata em duas sacolas, com as duas mudas de roupas, entregando tudo a dois de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou a sacola das mãos dos servos e a guardou em casa, mandou os homens de volta e eles partiram. Depois, entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este perguntou, onde você esteve, Geazi? E Geazi respondeu, o teu servo não quer lugar nenhum. Mas Eliseu disse, você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para te encontrar? Este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Naman atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então, Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo nebre. É um texto pesado, mas nós vamos refletir nessa noite a respeito de vencer as tentações, vencendo as tentações. Você pode falar para quem está do seu lado, vamos vencer as tentações? Meus irmãos, a história que nós estamos lendo, todos nós conhecemos. A cura do grande general Naman. Você sabe que essa é uma história extremamente pedagógica. E eu lembro você, nada do que chegou para a nossa vida hoje, que está registrado na palavra de Deus, é irrelevante. Se Deus fez com que as histórias, sejam do Antigo ou do Novo Testamento, chegassem até nós, é porque alguma coisa nós precisamos aprender com ela. E essa é uma história conhecida do general Naman. Sabemos que Israel estava em guerra contra a Síria. Naman não era de Israel, era da Síria, inimigo do povo de Deus. E nós sabemos que numa dessas batalhas, ele leva uma escrava, uma jovenzinha, uma adolescente, pela expressão em hebraico, quem sabe uma menina de 13, 14 anos, para trabalhar como escrava na sua casa. Essa menina, mesmo sendo escrava, ela tem uma atitude muito altruísta, porque ela olha aquele grande general, pompa, honra, esse homentinho. Imagine, quem sabe, bom, temos aí um exemplo muito próximo agora, onde esse general do Irã foi assassinado, e nós vimos movimentar o mundo por causa dele. E o próprio Irã, decretando aí uma guerra, pelo menos insinuando uma guerra contra os Estados Unidos, para honrar o nome desse general. Pois é, nós estamos falando de uma Síria que naquela época era uma das maiores potências do mundo. era como se fosse o principal general, quem sabe, hoje dos Estados Unidos. A pompa que na mantinha era essa, reconhecimento, status, poder, autoridade. Porém, ele tinha algo que o incomodava. Ele tinha lepra. Lepra num contexto onde lepra era sinônimo de morte. Lepra era sinônimo de isolamento. E, claro, a gente pode imaginar, quem sabe, era uma lepra inicial, porque ele parecia que estava ainda nativa. Mas aquela menina, ao perceber, manda um recado para a sua senhora dizendo, se o general Anamã conhecesse o Deus de Israel, ele seria curado desse problema. Quando esse recado chega a Anamã, é claro que ele fica muito interessado, uma doença incurável e Israel tem solução. Ele, então, pede para o seu rei o enviar para Israel e o rei manda uma carta para o rei de Israel dizendo, olha, eu estou enviando para você o meu general, ele é uma pessoa muito especial, importante para mim, eu queria que ele recebesse a cura. Quando o rei de Israel recebe uma carta dizendo que o general está indo para receber cura, o rei de Israel fica indignado, como assim? Eu, por acaso, tenho autoridade para curar esse homem? Na mente dele, ele acha que era um pretexto para mais uma guerra. e daí a notícia chega aos ouvidos do profeta Eliseu e quando Eliseu ouve que o general foi lá no território de Israel para receber uma cura de uma doença que ele tinha, ele manda um recado para o rei de Israel e Eliseu diz, fala para ele, vim até mim para que ele saiba que em Israel tem o Deus verdadeiro e nós sabemos a história. Na man chega até o profeta com uma expectativa muito grande, porque ele imaginava que o profeta ia receber ele com muita pompa, como ele sempre estava acostumado com isso, um tapete vermelho, flores, aplauso, o profeta nem vai se encontrar com na man. Quando na man chega onde estava o profeta, é o escravo, o servo, do profeta chamado Geazi que sai e diz, olha, o profeta sabe que você chegou e ele diz o seguinte, se você quer receber a cura, basta você dar sete mergulhos no rio Jordão e você vai ser curado, mas na man fica muito indignado, fica bravo, e diz, eu vou agora mergulhar nesse rio sujo, será que os rios de onde eu venho não são melhor do que esses, Habana e Farfar? Não vou, e ele vai embora, sai indignado, até que os seus empregados que foram com ele até Israel, diz, se o profeta tivesse mandado você fazer uma coisa muito difícil, você não faria? Mandou só você dar mergulhos no rio? E ele então decide dar um crédito para os seus servos e mergulha, sete mergulhos no rio Jordão e nós sabemos que na man recebe a cura, quando na man se vê curado, ele volta de novo para conversar com o profeta e no coração dele, eu preciso fazer alguma coisa para compensar, e claro, a linguagem de alguém tão poderoso era cifrão, ele tinha levado muita prata, ele tinha levado ouro, ele tinha levado muitas túnicas, roupa era coisa cara naquela época, e ele chega para o profeta e diz, eu quero dar todos esses presentes para você, Eliseu olha para ele e diz, não quero nada, você pode ir, vai na bênção, ele pede então para carregar um pouco de terra de Israel e levar, e ele mesmo diz, eu quero adorar o Deus verdadeiro de Israel e peço já perdão, porque quando o meu rei tem que entrar diante de Rinom, o nosso Deus, eu tenho que estar protegendo ele, mas eu peço perdão, porque o meu coração a partir de agora vai adorar o Deus Israel e ele sai, e daí entra a história que nós lemos, a história que nós lemos fala de tentações, e Geazi, que era o servo do profeta, quando ele vê que o profeta dispensa todas aquelas riquezas, ouro, prata e túnica, bate um desespero nele, e ele vai atrás, e ele inventa uma mentira, dizendo que alunos dos profetas chegaram e estão passando necessidade e precisam, e ele permite então ali se corromper, é interessante que, como eu disse, tem fatores pedagógicos que nós precisamos trazer e aplicar na nossa vida, porque esse menino chamado Geazi, ele tinha tudo para dar certo, ele tinha tudo para romper, ele tinha tudo para ser um grande homem de Deus, um instrumento poderoso na mão do Senhor, porque se nós lermos todos o contexto, nós vamos ver que ele era naquele momento o servo do principal profeta de Israel, Eliseu, e quem sabe de toda a história de Israel, aquele que mais fez milagres sendo o instrumento de Deus para que os milagres acontecessem, Eliseu, se você ler os capítulos anteriores, você vai ver aquela história de quando Deus faz com que o azeite da viúva não pare e o milagre aconteça, Geazi presenciou isso, Geazi ele é aquele que contém a ressurreição de um filho daquela mulher que não podia ter filho, depois o profeta ora, tem, a criança morre, ele ora, a criança ressuscita, Geazi viu alguns, quem sabe meses anteriores, a purificação quando houve veneno na panela, porque colocaram ervas que não deveriam colocar e todos são infectados e iriam morrer, o profeta ora, pede a benção do Senhor e ali o milagre acontece, ou seja, ele ouvia a mensagem de Deus da boca do profeta, ele via milagres acontecer, ele via Deus dando livramento através das orientações que Deus entregava ao profeta, tinha tudo para dar certo, mas o coração dele não se rendeu verdadeiramente ao Senhor, o coração dele ficou com brechas aonde o diabo entrou, as flechas malignas entraram e ele foi se pervertendo, não deixando que a palavra de Deus, o agir de Deus entrasse no coração, e claro, quando nós falamos desse assunto tem tudo a ver com a gente também, porque nós somos privilegiados, tenho falado aqui desse público sempre, nós temos acesso a palavra, nós pertencemos a uma igreja que só em Blumenau tem 88 anos de história, quanto a palavra, quanto o ensinamento, quanto o milagre, quanto o testemunho, nós somos o tempo inteiro influenciados, mas mesmo assim, se nós não vigiarmos, não fecharmos brechas do nosso coração, nós corremos também o risco de terminar mal, assim como Geazi terminou, portanto, nós precisamos observar a vida de Geazi e fechar algumas brechas do nosso coração, uma delas que é cilado infernal e discurso social, tem que se levar vantagem em tudo, tem que se levar vantagem em tudo, dá uma olhada no que diz o versículo 20, versículo 20 diz assim, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou, olha só, pensou, meu senhor foi bom demais para Anamã, aquele era meu, e não aceitando o que ele ofereceu, tudo começa aqui, neste campo de batalha chamada mente, ele não saiu já desesperado pedindo riquezas, ele começou a maquinar na mente dele, ele começou a pensar a respeito disso, as vontades que ele poderia ter, sempre e continua sendo a nossa mente o principal campo de batalha, aonde nós vencemos ou perdemos em todas as áreas da nossa vida, se você não vigiar os pensamentos que estão na sua mente, e você alimentar pensamentos errados, pensamentos cobiciosos, gananciosos, mentirosos, isso vai te prejudicar, e vai gerar atos, escolhas, decisões, e consequentemente vai atrair coisa ruim para a sua vida, por isso Paulo, ele já nos alerta, tudo que for bom, perfeito, agradável, de boa fama, tudo que tem louvor, isso ocupe o vosso pensamento, nós somos sim humanos, e seres humanos, nós temos uma natureza humana caída, e precisamos como cantamos aqui, crucificá-la todos os dias, para que Cristo viva em nós, mas quando isso não acontece, pode ter certeza, a guerra vai se fortalecendo, a guerra interior, e se você vai alimentando a carne, os pensamentos malignos começam a dominar a sua mente, e as escolhas são terríveis, e foi o que aconteceu, e daí, ele pratica aquela famosa lei de Gerson, a lei de ganhar e levar vantagem em tudo, há muito tempo, faz alguns anos, que surgiu essa propaganda no Brasil, se eu não estou enganado, era de um cigarro chamado Vila Rica, e aparecia então esse personagem Gerson dizendo, eu gosto de ganhar vantagem em tudo, daí virou esse nome, esse título, lei de Gerson, a lei de querer ganhar vantagem em tudo, e isso está impregnado no ser humano, querer ganhar em tudo, levar vantagem em tudo, e quando isso está acima dos teus princípios, dos teus valores, pode ter certeza, isso vai te levar a morte, assim como aconteceu com Geazim, e Geazim então, por ter alimentado esses pensamentos e permitido que gerasse escolhas e decisões na prática, ele sai atrás de Namã, e ele chega então inventando uma mentira, enganando Namã, e Namã olha para ele e ele pede 35, ele pede 35 quilos de prata, mas Namã olha para ele e diz, por que você não leva os 70? E como ele era ganancioso, dominado pela ganância, ele aceita, e ele acaba caindo nessa cilada, a ganância ela tira toda a capacidade da nossa razão, do nosso equilíbrio e do nosso altruísmo, se você lê na Bíblia você vai ver histórias de ganância não apenas na questão financeira, mas você vai ver até mesmo um rei chamado Dário ganancioso por receber crédito e adoração e ele cai numa cilada, ele era muito amigo de Daniel, mas como os outros que tinham o filme de Daniel chega para ele e diz olha, por que 30 dias nós não ficamos adorando apenas a ti? E a ganância pela adoração subiu para a cabeça e ele faz um decreto médio perso que não poderia ser revogado e ele acaba então colocando em maus mensuais a vida de Daniel que se não fosse a intervenção de Deus para o libertá-lo teria sido morto. Geazi ganancioso quer levar vantagem em tudo e o que que a gente percebe? A vida dele e os relacionamentos dele giram em torno desse interesse próprio ele não apenas manipula pessoas porque ele manipula na mão ele mente para o profeta Eliseu e ele faz tudo isso em nome de Deus se você observar o versículo que nós lemos ele diz para si mesmo eu juro pelo nome do senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa olha só usando o nome do senhor para praticar o mal ele vai mentir ele vai enganar ele vai alimentar a sua ganância e tudo isso em nome do senhor você consegue entender a dimensão do que acontece na vida do ser humano quando perde o temor a Deus nós estamos falando de alguém que andava perto do grande profeta Eliseu nós estamos falando de alguém na nossa linguagem que conhecia todos os hinos de cor nós estamos falando de alguém que tinha versículos memorizados nós estamos falando de alguém que se vestia igual crente nós estamos falando de alguém que tinha na sua língua o sotaque o falar evangeliquez chamava de irmão dava a paz do senhor mas quando perdeu o temor de Deus ele não mede as consequências e cegamente ele trilha pelo caminho satânico da mentira do engano da maldade e da perversidade eu tenho certeza absoluta que não foi de uma hora pra outra que Giazi caiu nessa estilada é gradual e a maneira do diabo trabalhar na nossa vida é do mesmo jeito é gradual é claro que nós sabemos que não existe pecadinho e pecadão mas nós sabemos que tem pecados com um impacto muito maior como as consequências de colheita muito mais intensa e a gente mensura muitas vezes as consequências do pecado e a gente começa por aqueles que quase não afeta é um pensamento que não deveria ter é uma mentira que não vai ter tantos tantas consequências e você vai só que à medida que você vai se acostumando com o erro você também gradualmente vai aumentando o impacto a intensidade de cometer esses pecados e chega no nível como nível de Geazi de mentir para o homem de Deus e claro colher todas essas consequências junto com essa lei de Gerson de querer levar vantagem em tudo nós percebemos que para Geazi não importava os meios que ele iria alcançar os seus objetivos malignos e a mentira e o desrespeito a autoridade que ele teve com certeza estavam sendo influenciados pelas hostes malignas e a consequência nós temos ali no versículo 26 e versículo 27 quando o profeta vai tratar com ele e ele mente para o profeta o profeta só olha e diz a doença de Namã a partir de agora estará sobre você estará sobre toda a tua casa aquilo que você sabe todo pecado ele tem uma consequência toda ação tem uma reação e ações malignas ações perversas ações pecaminosas vão ter consequências o texto de Gálatas vai deixar isso bem claro de Deus não se zomba tudo o que o homem semear isso também colherá pastor mas ninguém está sabendo do que eu fiz Deus está vendo e a palavra nos garante que não existe pecado que fique em oculto uma hora isso vem à tona e as consequências elas chegam é por isso que nós precisamos guardar o nosso coração em temor ao Senhor fugindo da aparência do mal e por isso o tema dessa mensagem como é vencendo a tentação eu gostaria de deixar algumas sugestões para que vocês estivessem refletindo de como que nós conseguimos fugir das ciladas infernais vencendo as tentações e vencendo o mal primeira coisa primeira coisa muito importante tenha convicção dos princípios da palavra tenha convicção de quem é o seu Deus tenha convicção do que é a verdade tenha convicção dos propósitos da sua vida tenha convicção do porquê você existe o porquê você está respirando o porquê Deus te chamou tenha convicção quando você tem convicção de quem é você de quem é Deus do que é a verdade você pode ter certeza você começa a se desviar dos caminhos do mal e viver algo diferente pleno grandioso em Deus como que vem a convicção convicção é resultado de experiência convicção é resultado daquilo que nós desfrutamos em Deus e é por isso que nós precisamos todos os dias alimentar a nossa espiritualidade fortalecernos em Deus e consequentemente escute o que eu vou te dizer é por isso que o teu adversário o meu adversário os demônios o tempo inteiro ele tenta tirar de nós convicções tenta tirar de nós convicções uma música há muito tempo não é do meu tempo mas tinha uma música que era do Raul Seixas e foi uma música eu creio que a que mais bombou dele metamorfose ambulante eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo ou seja o que ele está dizendo e qual é o contexto tem que mudar a velha convicção formada sobre tudo está aqui os princípios de Deus são imutáveis a palavra de Deus é inegociável e nós temos a certeza que vai passar céu vai passar terra as coisas vão mudar mas a palavra de Deus permanece para sempre o que era verdade há mil anos atrás continua sendo verdade na ótica de Deus hoje o que era verdade há três mil anos atrás há quatro mil anos atrás dos princípios de Deus continua sendo hoje mas a proposta do nosso adversário é vai se adequando conforme a realidade das coisas o mundo vai indo e você vai indo junto é ou como diz uma outra música deixa a vida me levar vida leva eu e você vai mudando você vai acreditando conforme o modismo conforme o politicamente correto de hoje e isso é estratégia satânica só que o que eu estou falando para vocês hoje pegando exemplo de música eu estou falando de uma maneira bem clara mas a sutileza do nosso adversário e corromper os princípios e tirar o certo da nossa mente é quase que imperceptível é você assistindo uma série de netflix achando tudo muito maravilhoso tudo muito lindo você é envolvido naquela história só que você não percebeu que quando entra no episódio sai vem outro e vem outro e vem outro você está sendo bombardeado por muitas ideologias que consequentemente estão mudando e moldando a sua concepção de mundo concepção de vida concepção de casamento quando você para para assistir uma novela onde o camarada trai a esposa e mantém um caso escondido e muitas vezes da maneira com que eles fazem você está até torcendo porque eles colocam a esposa como uma bruaca uma mulher feia uma mulher chata então ele tem mesmo que sair com a fulana lá porque ela é divertida é legal você não percebeu que os princípios do reino de Deus estão sendo corrompidos e você entrou naquela trama e permitiu que de fato o mal estivesse moldando ali o seu pensamento é desse jeito que o mal vai interferindo só que como eu disse tudo começa no pensamento o nosso adversário conseguiu mudar as coisas aqui pode ter certeza isso vai resultar nas suas escolhas é por isso 3 mil anos atrás Salomão já disse sobre tudo que deve guardar guarda o teu coração porque dele procede as saídas da vida mudou aqui deixou moldar aqui já era você vai acabar escolhendo o caminho errado então o nosso adversário de uma maneira muito sutil ele tenta tirar as tuas convicções da verdade e se você não estiver todo dia se alimentando da verdade se você não estiver todo dia buscando a verdade se relacionando com Deus chega um momento onde você crise chega um momento onde você começa a desconfiar da verdade e você começa a beber em fontes que não tem água pura ou como o próprio profeta Jeremias vai dizer cisternas rotas que não podem te dar nada é por isso que o salmista no capítulo 1 ele já vai deixar bem claro quem é o homem bem-aventurado quem é o homem feliz e quem não é o homem é feliz o homem abençoado é como o árvore plantado à beira das águas correntes dá o fruto no tempo certo porque está recebendo a umidez a seiva está ali sendo edificado fortalecido agora ele vai dizer não são assim os ímpios os ímpios olha só o que ele vai dizer são como palha que o vento leva o vento coloca onde quer não tem consistência não tem sustância não tem raiz vai e vai e vai nós precisamos estar atento no mundo aonde você liga uma televisão e você vê até mesmo um noticiário totalmente tendencioso um noticiário pregando politicamente correto onde você tem que aceitar o pecado porque hoje você se posicionar diante de algumas coisas você é quadrado você é é bitolado você é da idade média eu prefiro ser da idade média eu prefiro ser chamado de quadrado mas eu não quero me adequar ao politicamente correto eu quero me adequar ao biblicamente correto porque a palavra do senhor é o que traz a vida e é o que nos traz realmente a prosperidade verdadeira da alma tudo isso vai passar e você pode como eu sempre digo olhar na prática na vida daqueles que seguem deixa o vento levar pra cá e tá lá não são regidos pelo espírito e pela verdade veja aonde vão chegar se o fim não é terrível eu gosto de daniel daniel é aquele que é levado pra babilônia contexto diferente língua diferente deus diferente a vida social diferente os princípios diferentes mas quando ele percebe que aonde ele é colocado olha só pra desfrutar dos banquetes do rei tem coisa errada e os peradores vão dizer que não apenas aquela comida era oferecida a ídolos mas tinha orgias durante as inspeções o texto do capítulo 1 verso 8 vai dizer daniel propôs o seu coração não se contaminar os manjares do rei nem com o vinho que ele bebia preferiu ficar com a aguinha e com a saladinha mas se posicionou diante de tudo aquilo que ele estava vendo eu gosto de paulo segundo timóteo capítulo 1 verso 11 ele vai dizer deste evangelho a qual eu fui constituído pregador apóstolo e mestre por essa causa até sofro mas eu não me vergonho do evangelho porque eu sei em quem tenho crido eu estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia escute o que eu vou te dizer as tuas convicções a respeito de você mesmo de Deus dos propósitos de Deus para a sua vida são uma chave muito importante para você conseguir vencer as tentações e há dois domingos atrás eu estava falando sobre isso eu disse tentação é tentação o diabo é preciso ele faz uma leitura muito interessante da minha vida da tua vida das nossas carências das tribulações que estamos passando e ele vai propor algo que é muito bom mas vigia não abra mão da verdade do evangelho segunda dica para que você vença as tentações além de você firmar suas convicções pense duas três dez vezes sobre as consequências pense sobre as consequências um exercício que até criança pequena faz até criança pequena faz ó lá em casa é assim né para de brigar porque senão castigo uma semana sem ligar o videogame sabe que há consequência o comportamento muda para senão nós vamos conversar no quarto muda eles conseguem já avaliar que tem uma consequência negativa se continuar tomando decisões erradas e fazendo as coisas erradas uma coisa que criança sabe dia a z ele não mediu as consequências ele não mediu a delicadeza da situação só parou para pensar na mãe era o novo convertido e ele sem temor nenhum mente para o novo convertido podendo comprometer a salvação daquele homem com o seu péssimo seu mau testemunho mas ele não mede as consequências cego pelo pecado você parou para para imaginar o que o o grande rei Davi fez e as consequências do seu pecado se Davi tivesse hoje aqui e eu desse esse microfone para ele ele ia dizer olha se eu soubesse que por causa do meu pecado dentro da minha casa teria uma filha estuprada um filho estuprador um filho assassinado um filho assassino um filho rebelde que se levantou para mim querendo me matar que abusou das minhas mulheres se eu soubesse que isso tudo ia acontecer jamais eu teria ficado na varanda espiando a beleza de Betsema jamais mas ele foi no impulso não vigiou deixou a carne falar mais alto cedeu as tentações dos olhos chamou Betsema para se deitar com ele adulterou mas as consequências vieram quando ele é confrontado pelo profeta Naman dá uma olhada no capítulo 51 do salmo que quebrantamento lindo que arrependimento lindo as lágrimas que Davi chora tudo muito lindo agora as consequências chegaram a sua casa avalie as consequências avalie as consequências dessa conversa indecente imoral que você está tendo na internet avalie avalie as consequências de você ficar cedendo as imoralidades que chega hoje seja na era digital pela tecnologia ou aquelas brincadeirinhas indecentes no trabalho avalie as consequências avalie as consequências do desrespeito que você está tendo com os seus pais hoje ou com os seus familiares hoje avalie as consequências disso avalie as consequências de nós estarmos no mundo tão louco e ativista terceirizando a educação dos nossos filhos pequenos vamos avaliar as consequências disso vai vir a conta um dia e como eu sempre falo a conta do pecado ela é muito mais alta do que nós queremos pagar então use a inteligência que Deus te deu use a força do Espírito Santo que o Senhor já liberou sobre a minha e a sua vida ore sobre isso vigie sobre isso porque tudo tem uma consequência depois depois que você avaliou as consequências e depois de você ter também como falei no ponto 1 fortalecido as suas convicções previna-se contra o mal fuja da aparência do mal discirna o que é tentação para você porque o que é tentação para um pode não ser tentação para outro talvez alguém pode estar numa função lá na empresa de tesoureiro não tem problema na área financeira vai passar dinheiro na mão dele para lá para cá ele não vai permitir que aquilo domine o coração e ele não vai querer fazer coisa errada agora tem gente que não pode estar nessa função porque aquilo é a tentação dele tem pessoas que a questão do sexo oposto não pode você não pode conversar sozinho com uma mulher ficar de papo no whatsapp porque você sabe que você vai fazer coisa errada então bloqueia se blinda essa semana eu estava atendendo alguém e eu achei muito interessante a pessoa dizer pastor eu achei que eu era forte porque teve um momento na época ainda lá do orkut eu vacilei eu caí eu traí a minha esposa virtualmente não deveria ter feito o tempo foi passando mas eu achei que era forte eu já tinha superado aquilo e daí na época do facebook eu caí de novo e depois na época do whatsapp eu caí de novo então eu já sei eu não posso ter rede social e outra o meu celular está aqui hoje eu tenho whatsapp mas é a minha esposa ali quem olha para mim quem cuida de mim porque eu não posso brincar com esse pecado e ele olhou para mim e disse pastor não é questão de eu querer conversar com essas mulheres para ter um encontro sexual com elas não é a questão do envolvimento emocional isso é uma tentação para mim ele diz eu preciso o tempo todo estar vigiando isso senão eu caio eu tenho falado principalmente hoje e falo de novo abertamente a respeito da questão da pornografia que tem preus tantas pessoas mais do que a gente imagina eu estou para gravar uma palestra sobre isso porque eu como pastor psicólogo estou assustado é quantidade é 3, 4 por semana procurando ajuda socorro porque não consegue mais sair desse universo mas eu já falei se você não trabalhar também com a prevenção já era não adianta cara vale mais a pena comprar aquele celular sorvete seco que só liga e manda SMS mas faça isso para você conseguir vencer o mal mais vale entrar no céu com o celular sorvete seco do que estar com o iphone x na mão e ser jogado no inferno a gente precisa vigiar se prevenir é o zezinho lá no egito sabia quem era a esposa de potifar uma mulher muito sedutora todo dia ali no pé dele uma mulher muito bonita foge nem que ela fique com a capa mas foge não brinca com o pecado e eu estou falando falei do financeiro falei da questão da sexualidade mas é qualquer tipo de pecado pecado da língua se você sabe que vai na casa da fulana de tal e lá só tem fofoca murmuração mentira cara sai não vai corta esse relacionamento até um momento onde você pode orar por ela ver uma transformação na vida dela e quem sabe voltar a ter um relacionamento mas não brinca porque isso também é pecado se você gosta de estar no meio da galera e você sabe que teu ponto fraco é a bebida cara você lá atrás já sofreu por causa disso o diabo te destruiu a vida te jogou na lama e você sabe o caminho pra você passar pra ter a restauração você lutou contra isso e daí você vai vacilar agora porque você gosta de estar no meio dos amigos lá vai vacilar agora vai ceder a tentação fuja disso cara se você sabe que naquela patota de futebol sempre rola o álcool depois não vai não vai porque você vai cair essa semana também sexta-feira sexta-feira mamãe me procura ali desesperada filho de 20 anos de novo ficou um tempo limpo e da droga mas foi andar com amizades erradas caiu de novo pedindo internação ali no ctv mas por que brinca com o pecado nós precisamos fugir da aparência do mal paulo ele vai dizer a timóteo é é tiago quer dizer tiago vai escrever na sua carta capítulo 1 verso 15 quando alguém for tentado jamais deverá dizer estou sendo tentado por deus pois deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta cada um porém é tentado pelo próprio mal desejo sendo por este arrastado e seduzido então esse desejo tendo concedido dá à luz o pecado e o pecado após ser consumado gera a morte então a gente precisa vigiar a gente precisa se guardar a gente precisa fugir da aparência do mal estarmos firmados em deus o próprio jesus vai dizer vigia e orem vigia e orem para que não caia em tentação porque o espírito está pronto mas a carne é fraca eu acho fantástico quando mateus ele está registrando isso ele faz questão de colocar o vigiar primeiro vigia e ora e são coisas que andam junto quanto mais você ora mais vigilante você se torna quanto você vigia mais você sabe a necessidade que você tem de orar então são coisas que tem que andar junto vigia e ora se fortaleça no senhor e fuja da aparência do mal esteja atento esteja atento vigie sobre a sua casa vigie sobre quem os teus filhos estão andando vigie em quem eles estão conversando quem eles estão conversando na internet no videogame é vigie influências negativas podem estar ali esses dias eu coloquei meu filho de castigo porque ele estava jogando um jogo e ele colocou um fone estava conversando eu imaginei que ele estava conversando com o filho do pastor Isaac ele sempre fazia aquilo de repente eu falo você está conversando com quem ele diz eu nem sei quem é mas é alguém que entrou aqui solicitou para jogar comigo eu estou conversando na hora tirei o fone sentei com ele expliquei você já imaginou dentro da minha casa no sofá da minha casa o meu filho conversando com alguém que eu nem sei quem é nem sei quem é o joguinho das crianças hoje tem sala de bate papo interno dentro do jogo às vezes você pensa que ele está lá só para distrair está jogando está recebendo influência eu digo mais digo mais com o pesquisador da área os bandidos estão no mundo digital os pedófilos estão no mundo digital os imorais estão no mundo digital eles sabem que criança gosta disso onde vocês sabem que eles vão se inserir eles vão lá tentar no joguinho que as crianças de 9, 10, 11 anos gostam de estar estão lá se nós não vigiarmos o mal entra na nossa casa a gente leva uma surra e a gente nem percebe vamos guardar o nosso coração para finalizar a quarta coisa que eu coloquei aqui para nós estarmos repensando pensando e praticando para que nós venhamos vencer a tentação além de você firmar as suas convicções além de você avaliar as consequências além de você se prevenir fugindo da aparência do mal escute isso abra o teu coração para alguém confie em alguém que pode te ajudar eu fico imaginando e aqui claro é uma suposição eu fico imaginando se Geazi ele tivesse falado para Eliseu Eliseu eu preciso que você me ajude porque no meu coração tem uma cobiça muito grande pelas coisas materiais uma avareza eu tenho um desejo de enriquecer de possuir riquezas fortunas ouro prata e isso está me levando a pensar coisas erradas me ajuda estou confessando meu pecado ora por mim me dê estratégia como que eu posso superar isso eu tenho certeza que seria diferente o final da vida dele e não só da vida dele porque o pecado quando vem afeta todos no caso de Azir como eu falei toda a família a partir dele iria sofrer desse mal coisa terrível pois é mas ele não abriu o coração para quem podia ajudá-lo é claro que eu estou falando de algo que no nosso mundo é algo que a gente precisa também vigiar porque são dois extremos tem pessoas que abrem o coração para qualquer um e tem um monte de gente que não tem capacidade de te ajudar pelo contrário se ela pegou algo que você está passando necessidade ela tem você na mão dela e ela pode até te fazer mal pode até te prejudicar com aquilo mas tem pessoas que você pode confiar abre o teu coração para alguém maduro de bom testemunho você sabe que já superou quem sabe uma dificuldade parecida com o que você está vivendo e abre o coração fale antigamente tinha algo que as pessoas praticavam muito que era a mentoria tinha muita essa questão da mentoria a mentoria de alguém que iria guiar os teus passos hoje está uma ideia muito de coaching coaching alguém que vai ajudar você a ser melhor mas infelizmente é só voltar das vezes para o financeiro é para você conseguir a profissão que você quer o estar que você quer a riqueza que você quer e virou isso mas a ideia a ideia de ter alguém onde eu posso abrir a minha alma onde eu posso abrir o coração pode ser teu esposo teu marido sabe você abrir o coração e dizer minha esposa ore por mim ore por mim porque na empresa eu estou sofrendo a sede de uma moça está dando em cima de mim eu preciso vigiar eu preciso de oração eu preciso de respaldo de proteção espiritual é difícil o marido ter essa coragem de falar para a esposa mas às vezes escute o que eu vou te dizer por falta disso é que cai é muito melhor escute o que eu vou te dizer é muito melhor e mais sábio confessar uma fraqueza do que ter que confessar um pecado é muito melhor confessar uma fraqueza do que confessar uma derrota confessar um adultério confessar o que já aconteceu e vai destruir a sua vida então é preciso abrir o coração para quem pode nos ajudar Tiago ele vai escrever no capítulo 5 verso 16 o seguinte portanto confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados a oração de um justo é poderosa e eficaz quando nós falamos de confessar isso inclusive Tiago está falando até confessar pecados quando você confessa para Deus você recebe o perdão agora é no confessar e pedir ajuda para outras pessoas que você muitas vezes vai conseguir a superação daquilo força para se prevenir contra aquilo então é algo que nós precisamos praticar com cautela equilíbrio com alguém maduro mas abrir o coração faz bem você tira um peso de você mesmo você consegue ter ali uma mão te ajudando te alicerçando a sair da situação aonde você está para nós concluirmos primeiro apelo 5 e 8 estejam alerta e vigiem o diabo o inimigo de vocês anda ao redor como o leão que ruge procurando a quem possa tragar essa é a palavra que eu deixo hoje nesse culto de ensinamento nós precisamos vencer as tentações e a palavra que nos dá a direção nos dá os meios os métodos mas eu lembro você palavra dica e não aplicado é como construir casa na areia é conhecimento teórico que não muda nada agora quando isso aqui é aplicado eu mudo meu comportamento eu mudo a minha vida é casa na rocha quando a palavra de Deus é obedecida você pode ter certeza quando virem os problemas as tempestades você vai permanecer de pé Música Música Legenda Adriana Zanotto